Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é um vlog que eu vou fazer. É que meu tio vai me levar na casa da minha tia lá, tá? Não sei o que. E eu decidi gravar lá o caminho e eu quero gravar. Gente, aqui é tão bonito. Então aqui, gente, eu tô num lugar bem estranho. Eu tô tendo aqui, olha, uma planta bem estranha. Gente, o que é isso? Ai, que medo. Será que é uma planta carnívora? E aqui eu não sei o que é isso que tem aqui. Aqui, parece que é uma... não sei. Tem um homem assim, de pedra, aqui. Aqui, olha, uma estátua de homem de pedra. E aqui, olha, tem um cachorro atrás dele. Oi, cachorro. Acho que é um banheiro abandonado. É um banheiro abandonado. Ai, eu vou comer de entrar aqui dentro. Ai, é um banheiro aqui, olha. É um banheiro abandonado. O que é isso? Será que tem água aqui? Tem água não. Tá, a neblina. Será que tem esse outro aqui? Imagina se tivesse um corpo aqui dentro. Ai, que horror. Ai, gente, tô com medo. Tudo isso aqui, onde tá cercadinho, foi um cemitério. É, era um cemitério, né? Ai, que vento, gente. É muito ventoso aqui. O que tem aqui? Gente, o que é isso aqui? É um terço. Olha, ele tá aqui, olha. Preso nesse pau aqui. É um terço, assim, olha. Gente, e aqui tem uma cruz bem grande, olha. Tem uma cruz. Ai, que horror. Ai, tô com medo. Olha, gente. Que isso? A gente colocava um velho aqui. Em cima tem um santo aqui, uma santa e outra santa. E aqui é a igreja abandonada. Bora ver o que tem lá dentro. Tá fechada. Tem como abrir, não. Tem como abrir, não. Não, aí. Aqui, olha, outra cruz. Gente, dizem que onde tem cruz é porque foi enterrado índio. Olha só o que eu achei aqui. Que coisa mais estranha. Não sei, é coisa de pedra. Ai, aquele homem ali que tá sentado. Ai, será que é um de verdade? Olha. Uma galinha. É, um galo. Galinha. Gente, olha como ele é grande. Parece que é de verdade. Olha só que enorme. Olha, esse aqui é pônei preto e branco. Olha, outro pônei. E olha o cavalão. Esse aqui é aterrorizante. Sério, dá muito medo. Parece que é verdade. Ele é muito grandão. Olha o rosto dele. É tipo tamanho real. O que é isso que tem aí? É uma casa. Olha, outro cavalo. E aqui, o homem. Oi, tudo bem? Oi, gente. Olha só onde eu tô. Eu tô em cima do cavalo. Olha aqui. Gente, ele é muito alto. Sério, parece que é de verdade mesmo. Tipo, o tamanho dele. Também o realto. Eu tô aqui em cima dele. E olha o homem ali. Mais outro cavalo. Mais cavalinhos. E ali é galinha. Aqui, olha, a lateral da igreja. Como eu falei, não vai dar pra entrar nela. Ela tá fechada. Pra quem quiser vir aqui, o nome dessa igreja aqui é a Igreja do Pilar. Mas como eu falei, não funciona, né? Quem quiser pesquisar aí na internet. Então aqui, olha, vamos ver o que eu vou comprar aqui. Hoje eu preciso de sorvete pra gente fazer aquele milkshake. Vamos ver. Olha, eu não sei se eu compro sorvete assim. Ou se eu compro aquele em pó e faço direto. Olha só. Pelo preço é melhor comprar um em pó, né? Ai, gente, sou obcecado com isso aqui, olha. Eu amo muito, muito mesmo. Isso aqui é chandelier. Chantilly. Isso aqui é muito bom. Deixa eu ver aqui o que tem mais. Ah, isso aqui também. Da Nona de chocolate. Deixa eu ver o que mais. Eu não sei por que esse grego aqui é tão famoso. Sério. Eu experimentei ele e não achei nada assim, tipo, uau, isso aqui. Ele é bom, mas não tão chocante assim. Mas, aqui tívia. Aqui, olha, da Nona. Olha, da Nona. Quando eu era criança, eu era louco pra ter isso aqui, olha. Isso aqui quase nunca tinha. Aquele pudim, é pudim isso aqui? Não, não, não. Isso aqui que é pudim, né? Parece que isso aqui que é pudim. Gente, eu comia muito isso daqui. Só que eu não sei se era essa marca daqui. Mas, gente, eu comia muito, sério. É aquele que é branco e embaixo é, tipo, assim, tem esse negocinho. Muito bom. Eu amava. Amava não, até adoro. Olha, da Nupi. Foi mais ou menos um mês que eu tô namorando isso daqui, olha. Tá vendo? Isso aqui é uma... Como eu falo isso aqui? Olha, aqui fala que é uma assadeira. Sério, faz um mês que eu tô namorando isso aqui e eu vou comprar pra fazer o pavê dentro dessa assadeirinha. Se você quiser pra ver naquela de vidro, naquela de alumínio, é muito grande. Eu acho que não fica legal. Então, certo seria isso aqui, ó, de vidro. Peguei aqui uma areia de gato. Deixa eu ver o que eu preciso. O problema aqui, eu venho pra comprar, aí eu esqueço tudo. Aí chego em casa, eu vou lembrando de tudo. É, eu sou péssimo. Olha que fofa essa daqui, olha. Pequenininha, pra fazer pudim, pra fazer coisinha, tipo assim, pra uma pessoa só. Olha mais as tacinhas. Deixa eu ver. Cada uma é... Acho que é... Não, não tem preço. Não é? Que linda essa tacinha. Gente, não sei o que aconteceu comigo, só que deu um branco na minha cabeça. Esqueci quase que eu tinha que comprar. Sério. Só lembro só da banana. O resto, esqueci tudo. Olha quantos doces que tem aqui, olha. Bolo, 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 bolo. Torta. Eu compravam muito isso aqui antigamente. Essas tortinhas assim pequenininhas. De limão, de limão. Muito bom. Gente, olha o bolo. Tô com vergonha de pegar. Mas tá aqui pra mostrar grátis, né? Pode pegar, mas tô com vergonha. Ai gente, eu quero mais esse bolo. É muito bom. É bolo de... Acho que é bolo de milho, parece. Tem negócio de crocante dentro. Ai, tô com vergonha de pegar. Vou pegar assim mesmo, esse sorvete assim. Tem um ali bem legal de manga. Nunca provei. Será que é bom? Tem aqui, olha, napolitano. Acho que vou pegar aquele ali, ó, de manga. Acho que não. Não, vou pegar... É, melhor não só... Então, gente, olha, a gente aqui em casa. Eu preciso terminar um vídeo, olha. Cadê aqui? Do flan. É que eu fiz um flan, né? Flan de chocolate. E aqui, olha, já tá prontinho. Vou terminar o vídeo daqui a pouco. Gente, será que isso aqui é bom? Ai, tô com louco em provar. Mas, então, esse foi o nosso vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Beijo. E até o próximo vídeo.